Hey guys, meu nome é Antanela Rolveder e eu tô aqui pra iniciar mais um vídeo. Eu quero mostrar pra vocês basicamente como é que eu faço pra gravar os meus shorts, né? Lá do Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, é arroba Rolveder, tá passando aqui embaixo. É só me seguir lá e ser bem-vindo à animação todos os dias. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui o processo pra gravar os meus shorts, tá? Que são os vídeos curtinhos, os reels e tudo mais. Mas antes já deixa o like aí, já se inscreve e ativa o sininho do canal. Ó, gente, basicamente agora eu tô esperando pra gravar mais um shorts que vai ser temático. Então, quando o shorts é temático, eu gosto de fazer, sei lá, algum... Por exemplo, eu vou fazer da Vandinha. Eu gosto de fazer uma trança que remeta à Vandinha ou algo, né? Tipo, a roupa preta, que ela tá sempre com roupas pretas. Então, eu gosto de fazer algo que vai remeter ao personagem. Eu acho que fica legal, dá uma característica legal pro vídeo. Então, o Guilherme vai fazer minha trancinha. Não vai ser nem eu, vai ser o Guilherme vai fazer minha trancinha. Tipo, a da Vandinha pra eu gravar o reels dela. Então, o que que acontece? Mas, deixa eu explicar pra vocês como é que eu faço essa questão de... Pra gravar os reels. Então, eu vou pegar agora, antes de gravar, né? Eu geralmente faço um dia antes ou bastante tempo antes. Mas, eu já faço todos os roteiros, boto tudo num documento e já crio os meus roteiros. E aí, eu faço o meu cenário aqui pra gravar. Por exemplo, hoje, né? Tô com a Ring Light aqui pra gravar os vídeos pra vocês agora. Que vai ser de Copa e da Vandinha. E agora, eu tô esperando pra finalizar. Tô esperando o Guilherme, ele vai fazer a trança aqui em mim. E aí, eu vou gravar o da Vandinha. E aí, fechou os vídeos que eu tinha que gravar hoje. Mas, é isso. Eu vou fazer o... Eu fiz os roteiros, né? Primeiro, fiz todos os roteiros. E aí, agora, eu vou gravar ali os vídeos, tá? Vou repassar o roteiro aqui mais algumas vezes. E aí, eu vou gravar os reels ali. Eu já mostro pra vocês como é que eu faço ali os bastidores de como que eu gravo. Pronto. Lá vai o Guilherme mais um dia fazer. a trancinha da Vandinha em mim. A trancinha da Vandinha tá famosa, amor? Daqui a pouco tu vai começar a cobrar, né? Pra fazer ela. Aí. Hã? Não é? Para o cu. Como é que tu não vai cobrar? É um peditinho, como é que eu vou cobrar? Não, óbvio que não, né, amor? Então, mas eu só faço em mim. Não falei de mim, né, amor? Então, eu acho bom mesmo. Tira o celular. Amor, você tem que parar de se mexer, amiga. Tá. Pega o tripé. Eu vou botar no time-lapse aqui pra vocês verem, gente. Ó, gente, já tô com tudo aqui localizado a ring light. Eu não vou acelerar ela agora porque, como é da série Vandinha, tem esse tom mais escurinho, mais... Enfim. E depois eu tenho uns babados que eu faço na edição que eu consigo transformar aqui, ó. Vou deixar um pouco mais claro se eu precisar. Bom, aqui eu já tô com o meu roteiro, já tô com a minha câmera, já tô com tudo aqui pra eu fazer e gravar agora. E vou mostrar pra vocês como é que é os bastidores, como é que eu vou fazer pra ir gravando. Só que eu tô na dúvida. Vou falar sério, minha senhora. Eu não sei se eu boto um short preto ou se eu fico com short jeans. Enfim. Mas acho que eu vou continuar com short jeans. Vai. Aí o Guilherme fez as trancinhas. Já tá pronto. Olha que linda essa trancinha. Ele pode fazer o tutorial qualquer dia. Vamos lá. Vou começar a gravar, gente. Eu boto uma rodagem regressiva pra gravar aqui. Calma, minha senhora, que a Ring Lights ela não é... Eu acho melhor... Posiciono bem certinho pra eu ficar no centro. E agora eu vou começar, tá? Silêncio no set. Como eles gravaram isso? Eu tenho certeza que você ficou na curiosidade pra saber como é que foram gravadas essas cenas da mãozinha da série Wednesday, a bandinha. E agora como... Eu vou gravar a segunda parte. Agora eu vou gravar a segunda parte, gente. As cenas foram gravadas por um ator, o Vitor Dorobanto. Olha ele nos bastidores. E ele não só é um ator como choque. Ele é mágico e ilusionista. Ele usa esse macacão azul pra gravar as cenas ao lado da atriz. E também parece um paciente... Acontecem erros, minha senhora. Aí eu tenho que refazer. As cenas foram gravadas por um ator, o Vitor Dorobanto. Olha ele nos bastidores. E ele não só é um ator como choque. Ele é mágico e ilusionista. E ele usa esse macacão azul, gente, pra gravar as cenas ao lado da atriz. E também pra facilitar na hora dos efeitos especiais na edição. Arrasou! Bom, gente, alguns cenários foram adaptados pro Vitor conseguir estar ali com a mãozinha, né? Na série Vandinha. E quanto às cenas onde a mãozinha estava ferida, era tudo maquiagem. E que segundo o Vitor, pra fazer essa maquiagem na mão inteira, demorava muito. Cerca de três horas pra fazer isso. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu Vandinha. E curte o vídeo se você gosta da mãozinha. E essa rima foi do Guilherme, gente. Ficou muito bom, mano. Bom, daí aqui... Acho que ficou bom, né? A animação tá ok. Aí eu sempre... Tipo assim, ó. Eu costumo perguntar pro Guilherme, porque ele é meu diretor, né? Ele me dirige. Aí sei, às vezes não ficou bom, às vezes a animação não ficou legal. E isso faz diferença num vídeo, gente. Faz muita diferença. Eu aprendi isso com o Guilherme, inclusive. A gente foi analisando vários vídeos. E quando não tem animação... É sério, eu jogo o vídeo no lixo, praticamente. Não tem muito como reaproveitar. Não tem muito como salvar, tá? O Guilherme uma vez conseguiu salvar um vídeo meu de maquiagem. E eu não sei se ele tá disponível no canal. Eu não sei o que eu pedi pra ele excluir. Que eu tava com a animação zero. Eu não tava bem. Então por isso que é muito bom você manter... Se manter bem. Escuta uma música antes de gravar. Se você tá pensando em, né? Em, sei, youtuber ou enfim... Enfim, digital influência. Escuta uma música que te bota pra cima. Ou alguma coisa assim, antes de fazer. Hoje eu amo o que eu faço. Então, tipo, hoje eu tô bem. Mas tem dias que eu não tô legal. Então eu prefiro às vezes nem gravar e fazer outras coisas. Como editar ou criar mais roteiros. Do que gravar desanimada. Porque não tem como salvar um vídeo desanimado. Fica muito... Tipo assim, a pessoa vai olhar o seu vídeo. Vai dar, tipo, dois minutos. Nem dois minutos, né amor? Muitas vezes vai dar, tipo... Os três primeiros segundos que importam. Então já fica essa dica também. É... Vai ver os três primeiros segundos. Pum! Já sai do vídeo. Porque tá desanimado. Tá pra baixo. A não ser que a pessoa, tipo... Te ame demais. E vai assistir teu vídeo. Mas eu vou te confessar. Cara, nem às vezes o Guilherme tinha vontade de assistir algum vídeo. O homem tava muito desanimado. Tipo... Hey guys! Ou tipo... Hey guys! Vou dar um exemplo aqui. Hey guys! É, então hoje eu fazia muito isso. E a gente vai aprendendo. Então se vocês, assim... Curtiram mais esse vídeo estilo. Dando dicas, né? Eu posso compartilhar com vocês mais algumas coisinhas. Mas agora eu perguntei pra ele se a animação tava legal. Porque senão eu gravo de novo. Eu não me importo gravar 20 vezes. Mas eu gravo até a animação tá legal. Porque senão depois pra editar eu olho e falo assim... Não dá pra usar o vídeo. Seja short, seja vídeo comprido pro YouTube. Tá? Não importa qual é o tipo de vídeo. Mas não deixa a animação baixar, tá gente? Essa é uma dica, assim ó... De ouro mesmo. Pra quando você vai gravar vídeos. E agora eu vou salvar esse vídeo. Deixa eu ver se eu salvei, né minha senhora? Porque a minha cara às vezes... Deixar o vídeo de lado aqui. Pera. Pronto. Agora eu salvei. Não tinha salvo na segunda parte. Aí agora eu vou juntar essas partes onde eu gravei, né? Falando roteiro. Eu junto num aplicativo que é o CapCut. Muito bom por sinal. E... Daí eu salvo numa pasta pra depois editar. Mas... Os vídeos de hoje tem um check. Tá ok. Tá tudo feito. E a animação tá legal. De ambos os vídeos. Todos os vídeos que eu fiz. E agora... Bora fazer mais roteiro. Pros vídeos de dezembro. Pra já adiantar os vídeos agora desse mês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de mais dicas assim. De gravação. Ou de coisas... Né? Gostar de ver essa rotina como é que é. É só deixar aqui nos comentários. E deixa o like que eu já vou entender que vocês gostaram desse tipo de conteúdo, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Curtir o vídeo. Valeu. Falou. E... Não desanime. Fui. Tchau. 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 Tchau.